A primeira atualização especial 10 anos de CS acaba de sair Cápsula com 60 novos adesivos, incluindo um novo tipo de adesivos, adesivos lenticulares São fenomenais 3 novos mapas no competitivo, incluindo a Tuscan que eu tanto falo há meses Que provavelmente será jogada no próximo Major, Major que acontecerá no Brasil Muitas pessoas não acharam essa atualização tão empolgante Mas ela traz muito easter egg e muito spoiler de atualizações que vão acontecer em breve Easter Eggs E do lado, Cersei 2 Logo em cima, os mesmos livros Cersei 2, Unbreakable Glass E pela primeira vez, temos citações reais da Cersei 2 dentro do CSGO A Valve deixou alguns easter eggs assim na cara Vem comigo que eu vou contar tudo sobre essa atualização aí pra vocês Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 Para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial De 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo 10 skins para 10 usuários diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição 10 skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cachorro 1337 Eu acho que todo mundo sabe né, esse mês aí o CSGO completa 10 anos de existência Mais precisamente, no dia 21 de agosto Anote essa data Já vocês entenderão Enfim Ontem, 7 da noite, a Valve soltou uma atualização Dizendo o seguinte Feliz semana de aniversário, Counter Strike Hoje estamos enviando a cápsula de adesivo do décimo aniversário E adicionando Anubis, Tuscan, Branch e dois novos mapas Wingman Que é o braço direito E apenas para essa semana, os jogadores que classificarem seu perfil receberão um item De jogo por tempo limitado Depois ela completa em outro tweet Ah, e a cápsula de adesivos tem mais de 60 adesivos Isso nunca aconteceu até então no CSGO E tem muito adesivo impressionante, guys E a medalha de exibição do game é um cupcake E as galinhas tem os chapéus de aniversário Também adicionamos a capacidade de ver rapidamente todos os itens de uma caixa ou cápsula Navegue até o container do jogo e clique em inspecionar itens E em seguida procure as setas na parte superior da tela Você é doenço, retardado Já eu mostro aí o que eles estão falando Por fim, as moedas de aniversário começarão a cair nas contas qualificadas Após o horário de atualização Suba de nível a qualquer momento até terça-feira, 23 de agosto Para receber sua moeda de aniversário Pode parecer besteira, mas nesses tweets Indiretamente eles já falaram muitas coisas Antes, vamos falar da cápsula de adesivos com 60 adesivos Mano, isso é algo extremamente novo no CSGO Eu estarei mostrando aqui todos os adesivos E o que eles queriam dizer é que agora quando você inspeciona aqui uma caixa no CS ou uma cápsula Você não precisa fechar o item e inspecionar outro Você pode simplesmente ir por essas setas aqui de cima Que facilita muito Vamos falar sobre os adesivos E eu já adianto que tem um adesivo que fala de Cersei 2 E em um dos novos mapas que foi adicionado Também é um easter egg da Cersei 2 Descarado Vamos lá Adesivo, agente selected Legal, bacana Não sei muito o que falar Armes Race, uma corrida aqui de armas Fazendo referência ao modo de jogo Adesivo B-Day É um adesivo legal, mas assim Sem nenhum potencial de valorizar Eu irei falar quais adesivos tem potencial de valorização e porquê E aqui começa uma coleção de adesivos legais Adesivos que trazem skins de CSGO e sua versão BB Então aqui, né Baby Cerberus Faz referência a skin Cerberus Se eu não estragar, dá uma skin de Galil Baby Fire Serpent Fazendo referência a Fire Serpent Baby How Mano, esse adesivo aqui tá bem legal, cara Tá bem bonitinho Baby Lore, muito bacana também E o Baby Medusa São adesivos bonitos Gostei Tem o adesivo Peaky Daked Memoração aos 10 anos aí de CSGO Adesivo Iboot CS On The Go Call Your Flashes Adesivos que fazem referência ao jogo Enfim Chicken Whisper Chose Wise Have you ever asked yourself what you are going to do when you grow up? Co-co-co-counter-strike Aqui o primeiro adesivo que traz referência sobre uma atualização que tá pra chegar no CSGO Referência a qual já foi dito no Twitch Feliz semana de aniversário Counter-Strike O CSGO não se chamará mais CSGO Apenas Counter-Strike E a Valve já vem indiretamente mostrando isso pra nós Ó Há uma cota através de tweets Imagens Enfim Isso vai acontecer Aqui é um adesivo que faz referência aos antigos contratos de troca Adesivo Dragon Keep Que traz referência ao mapa da Cobblestone E o dragão, né Que tá na skin Dragon Lore Da coleção do mapa da Cobblestone Legal Aqui ó Adesivo Dragon Tail O mapa da Cobble que tem lá o dragão Virou skin Virou AWP Dragon Lore Uma das próximas skins a entrar no CSGO Possivelmente uma nova operação Com certeza é alguma skin que faz referência a esse dragão A coleção de skins também do mapa do Overpass Não atualiza há muito tempo De 2018 pra cá A Valve tem atualizado a coleção de todos os mapas praticamente Já atualizou o Damerade, Dust, Trane, Vertigo, Inferno Praticamente todos os mapas O Overpass ainda não Vem aí Possivelmente a WP Dragon Tail Anotem isso daí Aqui uma das vezes que faz referência A caixa sonhos e pesadelos Esse daqui eu não preciso nem falar nada Poderia falar que é referência ao CSGO Net Nada a ver, óbvio Mais legalzinho Ó Gol Só o gol Com um X ali no meio Porque vai embora GLHF Good vs Evil Esse adesivo aqui é sensacional Green Green What is your problem? Não preciso nem falar, né? Mostra aí, editor Green Green What's your problem? What is your problem? Missile Alon Ram Missile Alon Ram Laser Dream Monster Double Steed Not for Release Nossa, que louco esse adesivo, ó O Argentino Umbercal trazendo uma galinha Uma M9 e uma Skeleton Fate Aqui é um adesivo como se o CSGO fosse um jogo antigo Irado também Menuzinho ali Rushmore Que zica Nossa Fazendo referência As pedras esculpidas no monte do Rushmore Irado Save Me Shift Tactics This is fine Já tinha um adesivo muito semelhante nesse no CSGO TV da Mirage Um monte de Skeleton sendo lançada Zeus Ace Clutch Esse adesivo aqui é irado Guys Adesivo Blue Gem Glitter É um diamante Quando esse adesivo é raspado Aparece a escrita 661 Fazendo referência AK47661 Que é a AK mais cara do jogo Eu tenho uma, vocês sabem Mano, ela é insana Essa daqui, ó Patern 661 Mano, achei uma baita referência Esses adesivos foram criados pela comunidade Né, então Pô Quero esperar isso daí Esse adesivo tá barato Tá uns 22 reais Vai abaixar um pouco mais, eu acho Ó, mais um adesivo aí Fazendo referência a Cubble Stone Muita referência a Cubble, hein Será que ela volta? E aqui, esse adesivo Olha o nome do adesivo Clube da Conspiração O que que tá escrito no adesivo? Não sei Conspiração? Cerce 2 Club É, quem conhece a Valve sabe Quem conhece a Valve entende Mas tem mais Tem referência em mapas também Eu vou mostrar Vamos lá Adesivo Defuse Itch Get Smoked Go Boom K-Oi CT K-Oi TR Esse adesivo Fenomenal Lindo Living Day Station Esse adesivo Principal mais bonito Ele numa Block Gamma Doppler Emerald Fica sensacional É um adesivo holográfico Achei insano Ó Pain Train Vertigo's Hero Zeus Deception Approaching Dust 2 Football Association Por conta da bolinha lá Né, aqui começamos a chegar Os adesivos mais raros Ó, In The Fire Fazendo referência Aquela jogada de Love Meister Da Overpass Que se você analisar Tá um Overpass um pouco diferente Né, não tá A mesma Overpass aí de sempre Enfim Puro Malti Manoves Fire Olha esse adesivo Cara Putz, esse daqui é Surreal, mano Esse daqui é bizarro É a Hal Brigando com a Dragon Lore É o adesivo mais bonito Esse pá do CSGO, cara Que adesivo sensacional Juro Não tem como, mano Tá custando 94 reais Esse adesivo aqui De resolução altíssima Juro Nunca vi um adesivo De resolução tão alto No CSGO E aí chegamos Nos adesivos Lenticulares O que são os adesivos Lenticulares? Eles são animados Então aqui no caso Da DJ Vai sim, vai sim, vai sim Vai sim pra cagar Din, din, din Tô chegando na boate Todo mundo, todo mundo louco Bim, bim, bim Chegando na boate Todo mundo louco Vocês tão vendo que ali embaixo, ó O Counter Strike Se movimenta São adesivos animados Praticamente adesivos animados Aquele lá não é o melhor exemplo Aqui Dá um ligue No olho No olho não, né No óculos Do terrorista Olha que bagulho insano Global TV Esse daqui é o melhor exemplo, mano É o adesivo Nossa, velho Que fica mais claro Esse efeito lenticular Rushball Ó, conforme ele vai mexendo Ó, mano Eu queria ver isso dentro do jogo, velho Deve ficar até meio que assustador, velho Skin Lover O cara analisando ali a skin dele Desartigo Tentando entender ali Descobrir a skin que ele tá analisando Enfim Esse daqui TV Installation Todas as TVs praticamente aqui animadas Uma, exceto que não Primeiro ali, ó Faz referência ao mapa da Dash da Inferno A segunda A Cash E CSGO 10 É, acho que todas, né Acho que tá um Um aqui mais Tô pegando Enfim Esses são os adesivos Quais eu acho que tem potencial De valorizar Esse adesivo aqui Showdown com certeza Principalmente Porque eu acredito Que ele tem a demanda Mais alta Né E basicamente O mercado Baseia-se nisso Oferta e demanda De novo, cara A demanda desde aqui Será altíssima Vamos ver a oferta É, assim A operação saiu Há cerca de 5 horas Tem 100 disponíveis no mercado Se a oferta for muito alta Também o preço não sobe Mas por agora, guys Não vale a pena comprar nenhum Tá ligado? A cápsula é recente Os preços ainda estão inflados Tem que esperar estabilizar um pouco Mas pensando a longo prazo Eu apostaria no showdown Esse T2 também Eu achei, mano Bem legal Bem interessante O Blue Jam Não, né Assim É um adesivo também De demanda altíssima Mas A oferta desde aqui Será Pô, mais ainda Adesivo de raridade roxa Então, calma Se for pra escolher um Showdown Dust Football Association E só, mano Os três novos mapas adicionados Tuscan Anubis E Breach Anubis voltando A rotação Tuscan Já esperado Então agora você pode jogar Tuscan Já dava pra jogar no DC Agora dá pra jogar na própria Valve É um mapa que deve entrar Na rotação competitiva Até o próximo Major Muito, muito provável Muito legal De jogar muito divertido Vale a pena Porém, guys O que eu quero falar sobre esse mapa aqui Breach Esse mapa já foi criado há bastante tempo Recentemente ele recebeu alguns updates Em 2018 Tem vídeo meu Né Jogando nesse mapa aqui Pra mostrar algumas skins E agora, mano Ele tem um Um easter egg ali Que Eu preciso mostrar pra vocês Estou aqui no mapa O mapa é bem bonito, por sinal Bem legalzinho Ó Vocês podem ver que o mapa tem muitos livros Né Muitas revistas Inclusive essa aqui também é engraçada E aqui já encontramos pela primeira vez Dois livros Easter eggs E do lado Cersei 2 Símbolo de infinito Aqui embaixo Logo após aqui Um livro que fala de texturas Né Texturing books Não sei Mas não é só aqui Logo em cima Os mesmos livros Cersei 2 Embrace Que é o glass Não consigo fazer alguma relação Mas precisa Texturing books E De novo aqui, mano Cersei 2 Texturing books Nessa parte aqui do mapa Eu também acho que eles querem dizer alguma coisa Mas eu não consigo decifrar o que Né Temos números Que podem representar datas Esses que estão em vermelho Não estão aqui à toa Isso eu tenho certeza absoluta Pode ser decifrado Eu ainda não faço ideia do que Acho que vocês inclusive aí podem me ajudar Agora tu pode fazer referência a gosto Algo tem, mano Algo tem Algo tem E galera Ó Se liga Eu acabei de entrar aqui No mapa Bridge Só que agora na versão desatualizada Na versão de 2018 Que teve seu último update Em 2020 E Mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem aqui as revistas Né Tem ali A biblioteca E onde que fala de Cersei 2? Sumiu? Tem aqui o texturing books Né Mas Cersei 2 Nada JavaScript Sucesso Cersei 2 Lugar nenhum Aguardem Bem Se você tem o CS Prime Até a próxima terça-feira Quando você se upar de XP Você irá dropar Essa moeda especial Que é uma moeda ali Galinha 10 anos Num cupcake Mas vamos aos fatos Primeiro Por fim As moedas de aniversário Começarão a cair Nos contos qualificados Tal Suba de nível A qualquer momento Até terça-feira 23 de agosto Por que até essa data apenas? Lembrando que terça-feira É dia de atualização grande Tá? Porque quando tem a manutenção Da Steam A Valve vai lá e aproveita Pra quando precisa Colocar algo grande No CS E bota Eu arrisco que pode ter Uma atualização grande Cersei 2 Talvez Operação Mais provável Eu acredito mais em operação Pra ser sincero Porque de verdade Rapaziada Há meses Todo Twitter Brinca Zoa Falando que Ah Vai chegar o aniversário De 10 anos A Valve vai colocar Só a galinha E uma moeda E realmente Foi pouca coisa Pra que esperamos Né? Putz Só a cápsula Três novos mapas Não A gente quer mais A gente quer Pelo menos uma operação Cersei 2 Ela diz aqui Feliz Semana de aniversário Ou seja Hoje estamos enviando A cápsula de aniversário Do décimo aniversário Parece que ela quer dizer Que terão mais atualizações Eu aposto nisso E com todos os easter eggs Que vimos Acho que tem muito mais coisa Por aí Mas deixa a sua opinião Nos comentários Sua opinião vai ser muito bem-vinda E é isso aí, manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau